Finalmente a Netherrealm liberou o refém, então vamos dar uma bizonhada nessa gameplay do pacificador É isso Dançarino, hein? Essa não é a hora pra esse sorrisinho É sim, cara, tô riscando enfrentar um deus do fogo da minha lista Muito bom Tô louco? Vamos lá, vamos dar uma bizonhada Opa, se fode aí Que isso, cara? O Meguita arrisca, vamos ver os golpes que ele tem Tem um pouquinho de striker aí, hein? Meu Deus, olha essa Johnny Canja É a primeira monstrega gostosa que eu vi Que isso, cara? Você é um monte de monstro Tá gostosa agora Meu Deus, olha esse gameplay dessa aqui, meu Sofri mais cagando do que vou sofrer pra te vencer Eu vou adorar matar você Olha esse cara, véi Oh, a Camel do Johnny tá chamando mais atenção que o pacificador, hein? Meu amigo, o que que é isso? Fatal blow O Meguita arrisca Janet! O que é isso, cara? Vamos ver O Fatality do homem Ativar a explosão, sobe Caraca, muito bom, cara Muito legal Paz desbloqueada 7 de março Pra quem... Peraí, peraí Vamos ver essas informações direito aqui Eita! Fatality clássico do Johnny Cage na Jack Galera, é o seguinte Vamos ver aqui, ó As informações que apareceram rapidinho Pra gente não perder nenhum detalhe Vamos lá Final de semana gratuito Olha só que legal, hein? Vai tá O Mortal Kombat 1 gratuito No final de semana De 7 de março Até 10 de março de 2024 Então, baixa aí Experimente o jogo Disponível no Playstation 5 Xbox Series S E X E PC, hein? E vamos ver aqui, ó O pacificador A edição premium, né? Vai ter o acesso antecipado Disponível dia 28 de fevereiro E Janet disponível em março Tá? Então a Janet vem um tempo depois Certo? Dia 28 tem pacificador Foi também prometido Um patch de balanceamento E ainda não foi dito Nada confirmando Que o crossplay vem no dia 28 Mas a NetherRealm disse que O crossplay vem em breve Certo? Quero saber o que você achou Do pacificador Vou fazer uma análise depois Mais aprofundada Nesse trailer aí Porque agora foi só o Riet Com algumas informações Comenta, deixa o like Se inscreve no canal Você tá ligado? Que mortal combate É aqui no canal Não é? Então tamo junto Até a próxima É nóis Tchau, tchau